Olá, bom dia a todos. Meu nome é Abrão Ribeiro, sou nascido na região sul-fluminense. Sou empresário do ramo de entretenimento, cultura e lazer. Venho aqui para falar em nome da empresa Arena Entretenimento, Cultura e Lazer. A empresa, nossa empresa foi criada em 2002, desde então a gente vem trabalhando neste ramo. Venho aqui para falar do aniversário de Volta Redonda, onde a gente pretende contribuir com a retomada da cultura no município e região, trazendo mais alegria para a população de Volta Redonda, dando oportunidade aos artistas, contribuindo também com a rede hoteleira, comércio local, pequenos comerciantes, desenvolvendo todo esse lado comercial também do município. Enfim, pretendemos colocar a Volta Redonda novamente num calendário de exposições nacionais, trabalhando com muita seriedade e transparência. Obrigado a todos pela oportunidade.